Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui neste lugar que para nós é muito sagrado, muito especial. Nós somos o casal Delcol, somos missionários de serviço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este é o élder Delcol. Esta é a sister Delcol. O élder Delcol, duas qualidades dele, ele é muito cuidadoso, muito protetor e muito responsável e honesto com os negócios dele. A sister Delcol, ela é uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Procura guardar os mandamentos de Deus todos os dias de sua vida. E uma segunda qualidade dela, tão maravilhosa como essa, que ela é a rainha do nosso lar e é muito dedicada, é bem negada e faz coisas deliciosas. Tá bom, élder Delcol. Nós não viemos aqui para falar das minhas qualidades. Nós viemos aqui, por quê? Para falar do programa de Fortalecer o Casamento. Nós viemos aqui para falar da primeira sessão do programa de Fortalecer o Casamento, que é aplicar os princípios do Evangelho no nosso casamento. E qual que é o objetivo disso, élder? Contribuir para um relacionamento harmonioso e amoroso entre o casal. Pois é, então vamos abrir o coração. E como primeira escritura, nós gostaríamos de dizer, Jeremias 29, 13, ele fala que quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, a gente encontra. E também em Salmos 37, 4 diz, deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Pois é, então agora de coração aberto, nós vamos lembrar o que a gente descobre depois que passa a lua de mel. A gente descobre que o cônjuge pode revelar-se avarento ou gastador, preguiçoso ou trabalhador, religioso ou não, pode ser agradável, pronto para ajudar ou impertinente, generoso. E vem também os parentes mais próximos, a sogrinha, o sogrinha, a mamãe, o papai, que pode ganhar espaço e também pode trazer muitos probleminhas para o casal. Justamente. E depois de tão pouco tempo de casados, a gente começa a perceber aquelas fraquezas que a gente não sabia. Os contos de namorado agora viram verdades. E as falhas que antes eram tão pequenas e insignificantes, adquirem grandes proporções. Os hábitos antigos ganham espaço, jogar toalha no chão, sandália, deixar o prato na mesa. Ah, mas o Hélder Ducal não faz essas coisas. Só que a gente sabe que o casamento é sempre muito ameaçado, não é, Hélder? Sim, sim, isso é tudo. Primeiramente pelas maneiras externas, padrões de práticas sociais, pelo ritmo acelerado do cotidiano. E também? As partes internas, que é incompreensão, maus hábitos e orgulho. Certo. Hélder, e quando você está doente, o que você faz, hein, quando a sua diabetes está lá no alto? O que você faz? Tem que tomar insulina. É? E se não melhora? Tem que tomar insulina. Pois é, você não desiste de você, né? Claro que não. E eu também não desisto de você. Então, Hélder, quando o nosso casamento está dodói, o que a gente faz? Buscamos o Senhor. Exatamente, porque o Senhor nos ajudará e nos trará cura. Porque o remédio não é o divórcio. É, gente, o remédio nem sempre é o divórcio. A gente precisa esgotar todas as nossas opções. Porque para a maioria dos problemas no casamento, a questão é de arrependimento. Como diz o Hélder e o presidente Ox, muitas vezes a casa não é a incompatibilidade, mas o egoísmo. O primeiro passo não é a separação, mas a mudança. O divórcio não é o remédio para todos os males. E muitas vezes causa sofrimento duradouro. Pois é. Então, uma mudança sincera de coração através do arrependimento faz toda a diferença. O presidente Henkler ensina, advertimos. A família está desintegrando-se no mundo inteiro. Os velhos laços que unem um pai, mãe e filhos estão desfazendo-se em todas as partes. O coração de muitos está partido. Há lágrima nos olhos de inúmeras crianças. Pois é. Muitas crianças chorando. Muitos casais se despedaçando. Será que podemos ser melhores que isso, Hélder? Claro que sim. Podemos ser melhores que isso. Pois é. E com essa coisa de os casais se desfazendo, as crianças chorando, agora nós chegamos no foco principal da nossa conversa. Que é aplicar os princípios do Evangelho no nosso relacionamento. Seguindo o Evangelho, nós vamos enxergar melhor, com clareza e com a perspectiva correta. E qual que é a perspectiva correta, Hélder? A perspectiva eterna, assiste. Justamente. A perspectiva eterna. Quando as pessoas vivem o Evangelho, enxergam as coisas com mais nitidez e fazem escolhas mais acertadas. Quem ensinou isso é o Hélder Maxwell, do Coro dos Doze Apóstolos. Em Jacó 4.13 também nos ensina. Você verá mais facilmente que as fraquezas são inerentes à condição humana. Aprenderá a ver os erros como oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento. Justamente. E essa questão do aprendizado, como que a gente busca isso? Através do nosso primeiro princípio básico, que é a fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. A fé nos leva à retidão pessoal. E a retidão nos traz orientação espiritual. E a orientação aumenta a nossa capacidade de vencer as provações, vencer os desafios diários. E isso nos traz mais instrução, que aumenta a nossa fé e a gente volta para a retidão. Esse é o círculo do crescimento do casal. Casais que exploram o plano espiritual como alvo de crescimento conquistam a harmonia de sólido relacionamento conjugal e promovem sua felicidade a longo prazo. Com esse ciclo de desenvolvimento do casal, a gente percebe que nós temos fraquezas. Éter ensina isso para nós, lá em Éter 12. Ele fala que o Senhor mostra as nossas fraquezas para que a gente seja humilde. E através da nossa humildade, a gente busca o Senhor, ajuda para as nossas feridas e vamos nos conduzindo durante o caminho de toda a retidão. Por isso a importância de seguir os princípios do evangelho, Císter. Verdade, justamente. E quais são os princípios do evangelho, Elton? Casais comprometidos estão dispostos a investir tempo e energia para fortalecer o seu relacionamento. Císter, você lembra que sempre em nossos congressos matinais, eu sempre falo isso, que os casais têm que gastar tempo um para o outro. Tempo de namorar, tempo de conversar, de estudar as escrituras, todos juntos. Isso é a maneira que nós podemos desenvolver a aptidão e desenvolver esses princípios do evangelho no nosso relacionamento, Císter. E nós sabemos que nós somos humanos, que ainda que tenham diferenças e divergências no casamento, a meta no casamento não é pensar igual, mas pensar junto. Exatamente, Císter. Quando pensamos junto, nós descobriremos maneiras e atitudes para resolver nossos conflitos. Certo. Então, agora vamos retomar aqui, Elton. Os cônjuges fortalecerão seu casamento se... Seguirem os princípios do evangelho. Que são... Demonstrarem comprometimento para com o casamento. Guardarem os convênios assumidos. E tentarem melhorar a cada dia. Através da fé e do arrependimento. Nós gostaríamos de prestar nosso testemunho, de que nós sabemos que esse é o evangelho de Jesus Cristo. Ele vive, Ele se preocupa com cada casamento. Ele quer que suas crianças não chorem mais. Deus, o Elohim, quando criou o plano de salvação, criou para as famílias. Criou pensando em cada um de nós, em cada um de nossos relacionamentos. E por nós termos recebido um salvador imensamente amoroso, imensamente preocupado conosco, Ele pagou o nosso pecado, pagou as nossas dívidas, para que nós possamos desenvolver um relacionamento puro, valioso e permanente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós gostaríamos de convidá-los. Se vocês querem saber mais sobre o programa de Fortalecer o Casamento, olhem na descrição. Está tudo direitinho ali para vocês encontrarem como fortalecer o seu casamento. E aí Legenda por Sônia Ruberti